Você conhece o professor Júlio César Sanches? Ele é um renomado advogado militante, mestre pela UNICSUL e doutorando pela PUC. Coordenador de diversos cursos de pós-graduação e cursos preparatórios para a Ordem dos Advogados do Brasil. Professor em mais de 26 universidades e instituições de ensino no Brasil, Angola e Paraguai. Coordenador da pós-graduação em Direito Civil e Processo Civil na Unidade Palmas Tocantins, dentre outros cursos. É também sócio-fundador do Instituto Júlio César Sanches, Faculdade e Centro de Estudos Jurídicos com unidades em todo o país. E também é sócio-fundador do Portal da Prática.com, com cursos de extensão jurídica e apoio para concursos públicos e exame de ordem. Diretor do projeto Ajudar o Próximo e membro dos Doutores da Alegria. Exerceu mais de 128 sustentações orais nos Tribunais TST, TRT, TRF e TRE. Tem registrado as mais de 500 palestras e aulas no YouTube, no seu canal Júlio César Sanches. E também em entrevistas em canais como a Rede Record, Globo, TV Gazeta, SBT e Revista Veja. O professor é também escritor de diversas obras jurídicas. O professor também recebeu uma comanda da Ordem dos Cavaleiros de Ivan Shakespeare. Aprovado em diversos concursos públicos, como delegado de Polícia Civil, oficial de cartório, procurador e analista do TRT. Ele é reconhecido por advogados, alunos e pela sociedade. E agora? Você conhece o professor Júlio César Sanches?